Oi, cara de boi! Tô com a cara limpa aqui porque hoje eu vou mostrar pra vocês uma coisa que a gente já sabe. Mas, às vezes, quando a gente compara, a gente sabe mais ainda que é o poder que a maquiagem tem. É louco, cara! É por isso que eu amo tanto maquiagem, porque ela é capaz de transformar muito, muito, muito qualquer pessoa. E pra gente conseguir enxergar muito bem esse poder que a maquiagem tem, eu vou colocar uma fita aqui, ó, dividindo meu rosto no meio. Eu vou só maquiar metade do meu rosto e aí vocês que vão comentar aqui embaixo que diferença vocês encontraram entre uma parte do rosto e a outra. Gente, é chocante. Nem vai parecer a mesma pessoa. Vamos lá! Antes de começar qualquer maquiagem, eu sempre gosto de preparar bem a minha pele, porque toda pele merece cuidado, né? Toda pele merece hidratação. E quanto mais você hidrata, mais a sua maquiagem dura e mais bonita ela fica. Então eu tô usando o serum Magic Fix da Ruby Rose e eu coloco algumas gotinhas ali na bochecha, na testa. E eu gosto dele porque ele não é oleoso e deixa meu rosto bem hidratado e fecha aqueles poros assim. E pra fazer a pele, eu vou usar as bases Natural Look, que são os mais novos lançamentos em base da Ruby Rose, que já é famosa pela base matte, que era a rainha dos rebocos pesadão. Vocês sabem, né? A Natural Look foi desenvolvida pra conter a oleosidade da pele. O que eu tenho bastante, né? Porque já dá pra fritar um ovo até. Então ponto positivo pra Ruby Rose. A Natural Look tem 14 tons diferentes pros mais variados tons de pele. E a que mais se encaixou na minha pele foi a Beige 2. Mas hoje eu vou dar uma brincada com os outros tons, né? Porque a maquiagem é pra você se divertir também. A Natural Look é pra ter uma cobertura média. Mas eu achei, na verdade, a cobertura bem alta. Ela cobriu todas as minhas marquinhas. Êêêê, eu amei! E mesmo cobrindo tudo, eu achei ela bem leve no rosto. Não dá aquela sensação de rebocão, sabe? Tipo, nossa, que a tua pele não tá respirando. Não. Achei ela bem leve no meu rosto. E pra espalhar também, foi super tranquilo. Então, se você tá procurando uma base boa, com cobertura uniforme, que dura e o melhor. Custa só R$14,56 no site da Ruby Rose. É, eu tive que ir lá conferir porque eu não tava crendo. Eu tive que ver pra crer. Eu super recomendo e indico que você teste a Natural Look. Tu vai gostar. Testa lá e me conta o que você achou. E agora pra gente dar aquele sombreamento, e fazer aquela verdadeira transformação no rosto, a gente precisa de um contorno. Então, o belo e clássico contornão com corretivo. Eu tô usando o corretivo da Ruby Rose aqui também. Eu passo embaixo do olho fazendo um triângulo. Eu já usei várias técnicas. Só que essa foi a que eu achei que ficou mais certinho, com menos risco de manchar. Também passo ali no buço, né? Na testa, um pouquinho no queixo. E naquele ossinho ali, ó. Bem do maxilar, assim, sabe? Essa foi a parte clara. Que é a parte que a gente quer trazer pra frente. A parte que a gente quer iluminada. Bom, minha sobrancelha precisa ser feita também, né? Mas como eu já mostrei vários vídeos aqui fazendo a sobrancelha, vamos pular essa parte. A sombra que eu vou usar é da palheta Matte Diva Eyes. Que ela é muito pigmentada, sério. Tipo, eu comparei ela. Se vocês quiserem, até façam um vídeo aqui no canal, comparando ela com aquelas palhetas super caronas, assim, importadas. E vocês vão ver que ela é maravilhosa. Eu amo essa palheta. Inclusive, ela já tá toda manchadinha, né? Que fica no dia a dia. E eu peguei um tom bem terroso, bem marrom. E eu fiz aquele esfumado bem forte, porque eu quero um baita de um olhão. E depois eu peguei um tom marrom um pouco mais escuro, que ia quase pra um preto. E fiz aquela marcação só no côncavo. Agora eu vou tacar glitter, porque glitter é vida. Eu sou tipo aqueles passarinhos que gostam do brilho. E de fixador de sombra, vocês não vão acreditar. Eu tô usando o próprio Magic Fix. Que é aquilo que eu usei lá no rosto, sabe? No começo. Então, aquele serãozinho eu coloquei uma gotinha ali, espalhei com o dedo mesmo. E eu usei ele pra fixar o meu glitter. E funcionou super bem, fica a dica, hein? Dou aquela esfumada embaixo, pra deixar aquela cara de rica, poderosa, com bilhões na conta. Com um milhão de patrimônio na conta. Meu nome é Bettina. E cílios pochiços. Porque a ideia aqui é mostrar que a maquiagem é transformadora. E ela não precisa mesmo ser uma maquiagem difícil. É uma maquiagem super simples. Que você pode usar pra ir em qualquer tipo de evento de noite. Você pode ir num casamento, numa formatura. Você pode ser a formanda, tu pode ser a noiva, sei lá. Você pode usar essa maquiagem e ser chique em qualquer lugar. Agora o contorno, eu tô usando o contorno em pó, porque eu gosto mais. Eu acho que tem menos chances de erro, né? De você ficar com chinelada na cara. Blush é uma coisa assim, bem de leve. Tem gente que nem usa. Eu gosto de passar assim, bem pouquinho, pra dar aquele ar de saúde. Eu acho que fica bonito. E o iluminador, eu tô usando daquela mesma paleta que eu usei pra fazer o blush. Que é a Artist Chic. Batom! Um batom bem nude na boca ali. Porque eu acho que já temos o suficiente, né? A transformação também. Fiz um olhão tudo, uma boca nude. Que eu amo essa combinação. A combinação da minha vida. E a maquiagem tá pronta, gente. Olha só, 5 minutos. É claro que teve 4ª edição. Mas, gente, eu fiz isso muito rápido. Tô chocada. É claro que foi metade do rosto também. A gente tem que combinar essa parte, né? Mas vamos tirar essa fita pra gente ver realmente a diferença que faz, cara. Nossa, é muito chocante, né? Olha. Ai! Bom que eu fiz uma depilação na testa já. De um lado, uma pele super gringa, iluminada. E do outro, nós, quando acaba de acordar. Não é mesmo? Dá muita diferença. Nossa, cara. Parece que são duas pessoas totalmente diferentes. Até o olhar. Tipo, eu fazendo o mesmo olhar. Quando eu olho sem maquiagem, parece uma coisa. E quando eu olho maquiada, parece que eu sou tipo assim. Minha Nossa Senhora Kardashian. Agora chega, né? Chega. Já deu. Vamos fazer a outra metade, né? E... Tadã! Já estou pronta para ir pra onde eu quiser. E eu vou pra onde? Vou! Não tenho pra onde ir. Isso é tão triste. Então, tchau!